Música 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 Alô, garota! Música O sapo lá no pé Não lava o que não quer Ele mora lá na lagoa Lá no pé O que não quer Mas fecha o lar! O sapo lá no pé Não lava o que não quer Ele mora lá na lagoa Lá no pé Ele mora lá na lagoa Ele mora lá na lagoa Não lava o que não quer Não lava o que não quer Ele mora lá na lagoa Vem jantar no bar no pé O sapo lá no pé Não lava o que não quer Não lava o que não quer Ele mora lá na lagoa Não lava o que não quer Ele mora na lagoa Ele mora lá no pé Ele mora lá na lagoa 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 Pergou apaixonado, por mim ia só cantando Por causa de uma dor minha cabeça, acabou chorando Pergou apaixonado, por mim ia só cantando Por causa de uma dor minha cabeça, acabou chorando A grande amor tem sempre um triste fim, qualquer erro aconteceu assim Meu quando este grande chute foi tornado a errou de bom amém ruim Música 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 Música